Fala galera! Renatão na área. Hoje eu vou fazer um vídeo assim, tá? Eu peguei o suporte e deixei aqui porque eu esqueci o meu negocinho lá na casa da minha sogra que hoje o almoço foi lá e que almoço. Hoje eu vou ensinar pra vocês aqui o jejum. O jejum que você vai perder de 3 a 6 quilos em 5 a 7 dias, tá? Mas tem que fazer do jeitinho que eu vou te ensinar aqui. Se você não fizer do jeito que eu vou te ensinar, o jejum ele vai te dar dor de cabeça, ele vai te dar fraqueza e você não vai conseguir perder peso. Então você tem que nutrir seu corpo pro jejum funcionar. As pessoas às vezes reclamam de alguma coisa assim porque elas não sabem fazer o jejum. E outra coisa, por que você sente dor de cabeça quando você faz o jejum? Porque seu corpo ainda não sabe usar a sua gordura como reserva de energia. Aí o seu corpo pede pra você comer açúcar. Mas você vai fazer o jejum do jeitinho que eu vou te ensinar aqui e vai funcionar, tá certo? Antes, vou falar a verdade, né? Inscreva-se no meu canal aqui, ative as notificações que toda vez que chegar um vídeo novo meu, você vai receber na hora a notificação, tá? Deixe seu comentário, eu quero saber o que você precisa, o que você gostou, o que você não gostou, um assunto que você queira que eu fale aqui. Eu vou falar já, já eu tô fazendo um vídeo, tá? Do açafrão pra vocês. Esse é o melhor vídeo, vai ser diferenciado demais, tá? Vocês vão aprender muita coisa do açafrão. Então deixe seu comentário, deixe seu like, compartilha esse vídeo, você pode salvar uma vida. Essa semana eu recebi um depoimento de uma mulher que tava com depressão, síndrome do pânico, transtorno de ansiedade, começou a fazer o negócio do açafrão que eu ensinei, água com limão todo dia e jejum. Ela saiu da depressão, saiu do transtorno de ansiedade, com simples hábitos, com alguém que apertou compartilhar e mandou esse vídeo pra ela. E é só pra isso e por isso que nós estamos aqui na internet compartilhando com vocês conhecimento, entendeu? Vídeo sem edição vai assim mesmo. Quem eu sou, pra você que não me conhece, chegou aqui agora. Eu sou o Renato, eu sou especialista em nutriendocrinologia com o doutor Lair Ribeiro. Você conhece o doutor Lair Ribeiro? Sou também mestre em medicina naturalista pela Universidade do Atlântico na Espanha. A gente estuda ali a medicina natural. Como que a natureza consegue ajudar você? Então é onde a gente estuda sobre jejum, alimentos de verdade, como que o corpo da gente funciona, tá? E além disso, sou também farmacêutico, que é a minha primeira formação, tá? Já elaborei mais de 3 mil fórmulas que existem no mercado por aí, fórmula de dermatologia, psiquiatria, até fórmula veterinária, a gente tem aí no mercado. E depois de um grande tempo usando remédio, sendo vítima desse sistema da indústria, eu comecei a estudar essa área que eu falei pra vocês aqui e hoje minha vida mudou demais. E aí eu compartilho esse conhecimento com vocês. Primeira coisa que vocês têm que entender pra fazer esse jejum, tá? Pra perder de 3 a 6 quilos essa semana. Peraí, peraí, peraí. Só um pouquinho. Eu tenho um recado importante pra você. Esse vídeo, ele vai transformar a sua vida. Eu tenho certeza... Aliás, eu te desafio. Esse vídeo que você tá assistindo vai transformar a sua vida. Eu te garanto isso. Você pode escrever o dia, esse momento agora. Pode escrever aí, que esse vídeo vai transformar a sua vida. Eu quero te pedir uma coisa. Eu quero que você ajude a gente a transformar outras vidas. Eu quero que você ajude a gente a levar a saúde pro Brasil e para o mundo. Renato, mas como que eu vou ajudar você a fazer isso? É muito simples. Você não vai gastar nada. Você não vai ter trabalho nenhum. Você só vai apertar esse like aqui. Você só vai apertar ativar as notificações pra você ficar sabendo quando chegar vídeo novo nosso. E você vai compartilhar esse vídeo. Compartilhar nos grupos de WhatsApp. Compartilhar com pessoas que você gosta. Com pessoas que você não gosta. Porque você é uma pessoa que vai fazer o bem. Eu tenho certeza disso. Então, compartilha esse vídeo aqui. Ative as notificações. E deixa o seu like aqui. Que eu tenho certeza que você vai ajudar muitas pessoas a transformarem as vidas. É só isso que você vai fazer. Deixa o like. Ativa as notificações. E compartilha esse vídeo. Agora, o mais importante que eu gosto de fazer aqui é ler seu comentário. Eu gosto de saber o que você está achando. O que você precisa. Que eu leio e gravo vídeos específicos. Então, eu queria que você também deixasse o seu comentário aqui. Que pra mim, ele é muito importante. E a gente tenta responder o máximo de comentários possível. Não é todo mundo que é muito comentário. Mas quem sabe, aí você não vai ser aquele comentário que a gente vai conseguir responder. Então, deixa o seu comentário. Deixa o seu resultado. Muitas pessoas podem ser transformadas quando lê o que aconteceu na sua vida. Então, esse canal aqui é um canal pra gente levar saúde pra muitas pessoas. Então, deixa o seu comentário aqui. Deixe o seu like. Ative as notificações e compartilhe esse vídeo. Bora lá continuar assistindo o vídeo que vai transformar a sua vida. O que você tem que fazer? O primeiro passo do jejum. O primeiro passo do jejum, galera, é esse aqui. Você tem que estar bem hidratado, tá? O jejum pra você perder peso, o teu corpo tem que estar hidratado. Por quê? Um corpo desidratado, ele vai começar a guardar gordura. Ele vai começar a guardar o máximo de gordura. Mas um corpo que tem água, ele funciona. Digamos que, quando a gente fala de água pro teu corpo, é como se eu falasse de óleo para o carro, tá? Do mesmo jeito que o carro precisa de óleo, seu corpo precisa de água. Sabe aquela fome, às vezes, que você sente? Na verdade, não é fome. É sede, tá? É um sinal do seu corpo. E aí, o que um tanto de gente faz quando está com sede? Toma suco, toma refrigerante, toma qualquer coisa, menos água. Você não colocou a hidratação na sua célula. Então, a fome, na verdade, é uma sinalização. Então, a primeira coisa, você vai ter que tomar pelo menos 3 litros de água todos os dias da semana. Se você não tomar pelo menos 3 litros de água, você não vai conseguir perder peso, tá? O que eu vou te falar aqui? Qual que é o ideal? Você tem que tomar pelo menos 4 litros, tá? No jejum. Por quê? Você vai manter as suas células funcionando. Seu cortisol não vai subir, porque teu corpo está hidratado. Quando você está desidratado, seu corpo liga o estado de sobrevivência. Quando teu corpo liga o estado de sobrevivência, ele começa a guardar gordura. Então, qual que é o primeiro passo para você conseguir emagrecer? Manter um corpo hidratado. Tomar aí pelo menos os 4 litros de água, tá? Vou tomar a minha água aqui. A canequinha que eu ganhei do Jonas. Foi boa. Seu corpo tem que estar hidratado para você queimar gordura, para o seu cortisol não fazer você guardar. Então, você vai arrumar uma garrafa, senão você não vai tomar água. Se você não tiver uma garrafa, você não vai tomar. E aí você vai deixar passar, você não vai emagrecer e vai te dar dor de cabeça. Sabe aquela dor de cabeça? Tem duas causas. Ou a desidratação no jejum, ou porque teu corpo está pedindo açúcar, tá? E aí você vai tomando água, água, água. Outra coisa que você vai fazer de manhã, tá? Você vai tomar um chá que eu vou pegar aqui. Nossa câmera não está... Ela está fixa, mas vamos tentar virar aqui. Os acidentes podem acontecer. Mas esse vídeo vai aí para você sem edição. Eu não vou editar esse vídeo, tá, galera? Você vai tomar esse chá aqui, ó. De manhã, tá? De manhã você vai tomar um chá de limão de gengibre. Você pode comprar limão, você pode comprar o gengibre e fazer esse chá, tá? Você não precisa necessariamente comprar esse aqui. Você pode comprar o gengibre e o limão. Você vai cortar um pedaço, colocar um pouco... Você vai esquentar essa água, não ferva. Quando ela estiver quente, você corta o gengibre, joga ali, espreme o limão e deixa pelo menos 5 minutos. Você tem que tomar pelo menos uns 200ml desse chá, tá? Que é um processo de ativação enzimática durante o jejum. Já, já eu vou falar o tempo de jejum que você tem que fazer. Vou falar tudo o que você vai fazer. Então, de manhã, se acordou, você vai tomar esse chá. Se de manhã já estiver no final do jejum, das horas, mesmo assim, uma hora depois que você acordar, você não come. Mesmo que já fizer o tempo que eu vou falar aqui de jejum, tá? Você vai esperar uma hora, pelo menos, para comer depois que você acorda. Mas na hora que você acordar, você vai tomar água e você vai tomar esse chá aqui de limão e de gengibre. Outro chá que você tem que tomar à noite, tá? Por que eu tenho que tomar chá à noite? Porque você tem que estimular a melatonina. Você vai ver que tem estudos científicos, tá? Quem já fez os cursos meus aí de testosterona, tudo já viu esses estudos científicos. A melatonina, ela estimula a produção de testosterona, tanto no homem como na mulher. Quando você tem a produção de testosterona, a queima de gordura sua, ela vai aumentar muito. Então, o que esse chá é? O chá de camomila. Você vai tomar esse chá à noite, também já, em jejum, tá? O chá de camomila, ele tem polifenóis específicos que estimulam a sua glândula pineal a produzir melatonina. Aí a melatonina que vai dar aquela qualidade que você precisa no sono pro seu sono ser aquele sono que descansa. Porque se o seu sono não for aquele sono que descansa, você não vai produzir testosterona. O teu corpo vai achar que você tá em alerta, que tem algo atrapalhando você de dormir profundamente. Então ele vai continuar com aquela produção de cortisol e você não produz testosterona. Então, à noite, você vai tomar o chá de camomila. Renatão, como que eu faço meu chá de camomila? Você vai pegar um negócio de água lá, tá? Você vai esquentar, não vai ferver. No final, você vai jogar essa camomila lá e deixar ela descansar por pelo menos 5 minutos. Vamos voltar aqui, que aqui é melhor, tá? Então você vai tomar isso aí à noite, tá? O chá de camomila aí, pelo menos por 5 minutos, tá? Você vai deixar lá e você vai tomar também uns 100ml, mais ou menos. Água, os dois chás. Agora eu vou explicar sobre o jejum. Como que você vai fazer esse jejum? Você vai fazer um jejum de 17 horas. Só que amanhã, na segunda hora já, se você já tem hábito de fazer o jejum, se você não tem hábito, não faça ou procure um profissional habilitado para fazer, tá? Mas você vai fazer o jejum de 24 horas. Por exemplo, se a última refeição sua hoje foi às 5 horas da tarde, amanhã você só vai comer às 5 da tarde. Isso se você quiser limpar seu sistema fisiológico, fazer um sistema de desintoxicação, tá? Mas você tem que tomar muita água, muita água, muita água o tempo todo. Se você não tem o hábito de fazer o jejum, não vai fazer de 24 horas, tá? Faz de 12, faz de 14, certo? Mas o protocolo legal é esse. Um dia de 24 horas. Muita água, muita água, muita água mesmo. Se você não entrou e quer começar o jejum agora, come uma quantidade de carne maior hoje, agora, tá? De carne, bastante carne com gordura boa, tá? E aí você inicia o seu jejum agora de 24. Se você não vai fazer de 24, você tem que fazer pelo menos de 15, 16, tá? Mas o ideal é de 17 a 24. Se você não está acostumado, faz essa semana de 12 para você acostumar. Mas se você já está, bora lá então, tá? Aí você vai começar esse jejum. A última refeição você começa a contar. Qual vai ser a última refeição sua de preferência? Pode ser outra, gente, mas de preferência. Proteína com gordura, tá? Então você vai comer uma boa salada com, assim, azeite e carne. Você não vai comer carboidrato para entrar nesse jejum. Você não vai comer carboidrato. Você já manter a sua insulina baixa e o teu corpo precisar de mais energia para metabolizar carne. Porque, por exemplo, 200 gramas de proteína, você vai gastar 200 calorias de proteína. Você vai gastar 600 para fazer a digestão. Então, a digestão da carne exige muita energia do nosso corpo, certo? Então você vai entrar no jejum com proteína e gordura. Gordura do azeite, etc. Você vai começar esse jejum. Água, chá, do jeito que eu ensinei. E depois, quando você for voltar a comer, você não vai comer carboidrato também. Você vai comer proteína e salada novamente, tá? E legumes com baixo índice de carboidrato. O que você vai fazer? Você vai fazer isso durante 5, 6 dias, tá? Posso comer carboidrato? Depois de 2 horas de distância do jejum. De 2 horas depois que você saiu do jejum e 2 horas antes de entrar no jejum. Perto do jejum, você não vai comer carboidrato, tá? Só perto do jejum. Muita água, muito líquido esses dois chás. O que mais que ajuda muito? 10 a 20 minutos de atividade física no jejum, se você já está adaptado. Eu, por exemplo, faço 50 minutos, faço assim 1 hora e meia de jejum, de exercício físico no jejum. Meu corpo já adaptou. Mas você que está começando agora, faz esse jejum simples aí, que você vai ver que vai funcionar muito. Coisa simples, então, recapitulando. Muita água, chá de gengibre com limão de manhã, chá de camomila à noite para melhorar o seu sono, proteína e salada para entrar, proteína e salada para sair, certo? Sabe por que você engorda tudo de novo depois que você termina uma dieta? Aliás, sabe por que você não consegue terminar uma dieta? Sabe por que você faz um período de uma dieta e depois não consegue fazer mais? Outra coisa que eu quero ver se você sabe. Sabe por que você não tem mais disposição para fazer atividade física? Você sabe por que você não tem mais ânimo? Sabe por que quando você emagrece, parece que você perde mais massa magra do que gordura? Você não perde gordura de jeito nenhum? Aí é exatamente, né? Por isso que você ganha peso tudo de novo. Por isso que você enche o saco de fazer exercício e por isso que você enche o saco de fazer dieta. É ou não é isso que acontece com você? Eu sei exatamente o que você sente. Esse sentimento de frustração que vem, esse sentimento de desânimo. Só que eu já consegui ajudar milhares de alunas. Eu já consegui resgatar milhares de vidas que estavam assim como você. Achavam que não tinha jeito mais, se sentiam cansadas, desanimadas, desestimuladas, sem energia para tentar viver essa mudança. Sabe por que você sente isso? É porque as toxinas estão na sua reserva de gordura. Sabe essa gordurinha que você tem aí na barriga, no braço, nas pernas? Pois é, elas estão cheias de toxinas. E essas toxinas causam um processo que a gente chama de inflamação. E esse processo de, assim, a inflamação no teu sistema fisiológico reduz a sua produção de hormônio. E reduz aqueles hormônios que queimariam a sua gordura. Não só queimariam a sua gordura, como te ajudariam a formar mais massa magra. E aí você começa a ter dificuldade de formar massa magra. E com esses hormônios baixos, você começa a ter todo o seu sistema de hormônio desregulado. Como, por exemplo, a sua tireoide. Como, por exemplo, você pode até vir, assim, a passar por um cisto, por um tipo de mioma, por algum tipo de câncer. Porque os seus hormônios começam a cair muito devido a essas toxinas, devido a todo esse processo inflamatório do seu corpo. Mas tem uma forma natural de você retirar essas toxinas do seu corpo. de você fazer essas toxinas saírem do seu corpo. Quando essas toxinas saírem do seu corpo, seu nível de progesterona sobe, seu nível de testosterona sobe, seu nível de ideia sobe. O que acontece quando seus hormônios começam a subir desse jeito? Você começa a viver de novo. Você começa a sentir ânimo. Você começa a sentir disposição. Você começa a ter, novamente, aquele brilho que você perdeu um dia. Sabe aquele brilho que você tinha, que você perdeu? Você vai começar a ter ele de novo quando seus hormônios voltarem. E tem uma prática milenar que eu faço todos os dias da minha vida. Eu, minha família e as minhas alunas também. Eu ensino isso. Isso aqui é o que transforma a vida e o metabolismo de qualquer pessoa. E não demora, não, viu? Coisa de cinco dias, seis dias, você já vai ver uma diferença que você vai ficar assustado. Inclusive, eu te desafio a ver essa diferença. É um método que chama jejum termogênico. O jejum termogênico já transformou milhares de vidas. E o que eu fiz? Eu deixei esse método gravado, formatado, para você resgatar de novo os seus hormônios. É um método prático, rápido e fácil que qualquer pessoa pode fazer. Quem tem diabetes, quem tem problemas na tireoide, quem não tem a tireoide mais, quem está com a pressão lá no alto, quem já teve um infarto, que é um método que todo mundo precisa de praticar e vai ajudar muito a sua vida. Nesse método de jejum, eu coloquei lá quatro mentorias, um protocolo de quatro semanas para você fazer. Então, você vai saber o tipo de jejum termogênico, que é o jejum que tira essas toxinas da sua gordura e acelera o seu metabolismo. E você também vai ter lá quatro semanas de protocolo. Renato, o que eu vou comer? Renato, o que eu vou beber? Renato, eu preciso desintoxicar meu corpo. Renato, meu metabolismo está muito lento. Exatamente. Eu vou te ensinar quatro semanas como você vai fazer o passo a passo. Primeira semana, você vai parar de comer carne, fazer um monte de coisa que a gente te fala lá para você regular o seu intestino. Segunda semana, você vai tirar toxinas do seu corpo para a sua tireoide, para a sua progesterona, para a sua testosterona melhorar. Aqui você já vai sentir um ânimo, uma disposição. Seu cérebro já vai funcionar mais. Na terceira semana, você vai começar a mobilizar gordura sem sofrimento, sem perder peso e ficar assim, abatida. Renato, eu não preciso perder peso, eu preciso ganhar massa magra. É exatamente isso que vai acontecer. Você vai queimar reserva de gordura, se você tiver, e você vai formar massa magra. Se você não tem reserva de gordura, você vai só formar massa magra. Eu pratico esse jejum termogênico todos os dias. Então, eu estou te dando essa grande oportunidade hoje, agora, tá? São poucas vagas para você aprender o método que vai acabar de vez com esse efeito sanfona, com esse efeito de emagrece, engorda, que vai regular os seus hormônios, que vai deixar a sua menopausa mais leve, que vai deixar seus problemas hormonais de lado para que você consiga assumir de novo o controle da sua vida. Renato, é muito caro? É muito barato. Qualquer pessoa pode ter acesso a esse curso maravilhoso. Você entendeu o que eu falei? Qualquer pessoa pode ter acesso a esse curso. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, mas eu quero falar uma coisa. O preço não vai durar muito tempo. Eu estou fazendo isso aqui porque eu quero que todos os meus seguidores aqui tenham essa experiência de transformação, de vida. Você que já fez, você que está fazendo, você que está tendo resultado, deixe seu comentário aqui que ele vai ser muito importante para nós. Aproveita que nesse preço não vai durar muito tempo. Corre lá. Beijo no coração de vocês. Tchau, tchau.